O teu cabelo O teu cabelo não pega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero teu amor Quem te inventou teu patadão Teve uma força de atração A lua te beijando fez careta Porque mulata tu não és este planeta O teu cabelo não pega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero teu amor Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer, tento até cair Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Eu sei aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Hoje a vida inteira no que estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canélia que caiu do galho Teu dois suspiros e depois morreu Foi a canélia que caiu do galho Teu dois suspiros e depois morreu Vem, Jazeira Vem, meu amor Não fique triste que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita Que a canélia que morreu Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe Dar a scepita Dar a scepita Dar a scepita Dar a scepita O bebê não chora Toma, mamãe, mamãe Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe Dar a scepita Dar a scepita Dar a scepita O bebê não chora Tá me fiz O meu coração Pega a mamadeira E entra no portão Eu tenho um irmão Que se chama Ana E aqui está o olho Só depois vem a questão Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Na chupeta Na chupeta Na chupeta pro bebê não chorar Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu não chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu não chego lá Rema, 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 tô Quero ver de peço, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela volta onde eu lutar Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu não chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu não chego lá Ei, ei, ei Filho, pé, afino Se não der, qual vai comer Ei, ei, ei Filho, pé, afino Se não der, qual vai comer Ei, não dá, não dá, não Olê, de frango É contra a vida O colar esquisito Seja o meu presente Mas bonito Que não quer colar Que não quer afino Ei, ei, ei Filho, pé, afino Se não der, qual vai comer Ei, ei, ei Filho, pé, afino Se não der, qual vai comer Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Ai, morena Deixa eu gostar de você Moe, sabe beber Moe, eu também tenho querer Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Daí Eu fiz tudo Pra você Gostar de mim Oh, meu bem Não faz assim Comigo, não Você tem Você tem Que me dá Seu coração Daí Eu fiz tudo Pra você Gostar de mim Oh, meu bem Não faz assim Comigo, não Você tem Você tem Que me dá Seu coração Nessa história De gostar de alguém Da mania Que as pessoas têm Se me ajudasse Nosso Senhor Eu não pensaria Mais no amor Se me ajudasse Nosso Senhor Eu não pensaria Mais no amor Ai, eu fiz tudo Pra você Gostar de mim Oh, meu bem Não faz assim Comigo, não Você tem Você tem Que me dá Seu coração Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira